Fala galera, beleza? Aqui é o Jeff Sweat mais uma vez e bem-vindos ao meu canal E hoje vamos falar sobre notícias de tecnologia e bora lá Facebook adquire startup para o combate à pirataria Finalmente, a Adobe anuncia fim do Adobe Flash Galera, essa é uma notícia que pode mexer em tudo com as pessoas O Facebook adquire uma startup, Source 3, que cria tecnologias para detectar propriedades intelectuais É importante isso para o Facebook porque eles querem entrar agora no mercado De produtores de conteúdos independentes no Facebook Então para não ter essa coisa de ficar colocando obras intelectuais Então o Facebook tem que investir nisso O Facebook tem feito investimentos assim bastante importantes Tanto é que o player deles nos últimos tempos melhorou para caramba Antigamente ficava travando Eles tem que melhorar mais Mas como na tecnologia eles acham que acontece tudo muito rápido Mas algumas coisas acontecem de forma devagar Eu acho muito importante isso E no mais é isso Tudo bem que propriedade intelectual é um assunto bastante controverso Mas evita as pessoas ficarem shippando um conteúdo do outro Se você tiver como comprovar que o conteúdo é seu Beleza? É galera, agora é oficial A Adobe anunciou que vai acabar com o Flash até 2020 E isso aí é pressão dos principais browsers, navegadores Se você notar, atualmente os principais browsers que é o Google Chrome Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Opera São os quartetos Nem tanto o Microsoft Edge Não aceitam mais o Adobe Flash Justamente porque tem a tecnologia HTML5 e o WebGL Eles acham que você ficar dependendo de tecnologias externas Pode causar falha de segurança A Adobe demorou bastante Teve um anúncio em 2010 De uma carta aberta do Steve Jobs Meio que falando o porquê que ele não usava o Flash No iPhone nem no iPad E essa tendência surgiu em toda tecnologia mobile E hoje, felizmente para alguns e infelizmente para outros A gente não tem mais A gente tem alguns sites que funcionam em Flash Mas no geral a maioria está funcionando em HTML5 Justamente por causa dos smartphones Então é uma importante notícia Porque você observa que Por mais que eles falam que a tecnologia anda muito rápido Que ela evolui muito rápido De acordo com a história Demorou sete anos para constatar Essa notícia que o Adobe Flash já não vai dar A Adobe promete continuar com suporte ao Adobe Flash Até 2020 Lançando atualizações de segurança e tudo Então é isso E em 2015 A Adobe falou Que para a gente não ficar usando o Flash Para a gente abandonar Que é justamente por causa da insegurança Então é isso Então é isso Por hoje Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E falou